Você tá vendo Twilight? Essa pode ser a minha única chance de mostrar as minhas habilidades! Você tem que me levar! Opa, espera um pouquinho aí! Eu pedi primeiro! E qual é o problema? Eu pedi segundo! É, pois eu desafio você a uma queda de ferradura! Quem vencer, vai! Garota, são os meus convites! Eu decido pra quem dá, muito obrigada! Aquela que tiver os melhores motivos receberá o convite! Podem começar! Melhorar os negócios do Rush? Uma chance de entrar pro Wonder Boats! Ajeitar o traseiro da vovó! Viver num grande sonho! Ai, minha nossa, são ótimas razões, vocês não acham? Vocês ouviram isso? Eu tô morrendo de fome! Eu não sei contar vocês, mas eu não consigo tomar decisões de barriga vazia! Então, eu vou pensar no almoço e volto a falar com vocês! Tá bom? Tá bom! Então, pra quem vai dar o convite? Eu não sei, Spike! Eu só sei que eu não consigo pensar direito de barriga vazia! Então, onde a gente vai comer? Morcego! Morcegos em mim! Socorro! Espera! Não são convites para o grande baile galopante! É a mais incrível e fantástica e tremenda e enorme e super divertida, maravilhosa, fabulosa e Terrivelmente tremenda a festa de toda equestria! O grande baile galopante é o melhor lugar pra mim! O grande baile galopante é o melhor lugar pra mim! Hip hip! Viva! É o melhor lugar pra mim! Sou um pink! Com decorações, com serpentinas, pisca-piscas, cataventos e pinhatas e almofadas! E delícias como torrões de açúcar, pirolitos, sorvetes e refrigerantes! E todas as minhas brincadeiras preferidas e favoritas que eu adoro como por a calda no pônei! O grande baile galopante é o melhor lugar pra mim! O grande baile galopante é o melhor lugar pra mim! Porque esse é o melhor, mais bonito baile de toda a galáxia! Enfim! Obrigada, Twilight! Esse é o melhor presente do mundo! Na verdade... Ai... Isso aí é o que eu tô pensando que é? É! É sim! A Twilight vai me levar pro grande baile galopante! O baile? Querida, eu crio vestidos pro baile todos os anos, mas eu nunca tive a oportunidade de comparecer! Ai, a sociedade, a cultura, o glamour! Esse é realmente o meu lugar! E onde estou destinada a conhecer? Ele! Ele! Quem? Ele! Eu acabo de chegar ao baile e todos se perguntam... Quem é aquela misteriosa jovem? Eles nunca adivinhariam, mas eu sou uma simples pônei de Pondville! Por causar todo esse furor, eu serei convidada pra um encontro com a Princesa Celeste em pessoa! E a Princesa ficará tão estonteada com meu estilo e elegância que ela me apresentará a ele, o seu sobrinho! O unicórnio solteiro mais bonito de Canterlot! Os nossos olhos se encontrarão, nossos corações se derreterão, nosso namoro será magnífico! Ele vai pedir minha pata em casamento e é claro que eu vou dizer sim! Nós teremos um casamento real digno de uma princesa, que é o que eu vou me tornar após me casar com ele, o garanhão dos meus sonhos! Querida, eu não posso acreditar que você convidou o Pinkie Pie pra se divertir e me impedir de encontrar o meu verdadeiro amor! Como você pode? Ei! Angel, que bonitinhos! Ah, escutem garotas, eu ainda não decidi quem vai ficar com convite extra! Como assim? Com licença, Twilight, eu gostaria de perguntar, quer dizer, se não tiver problema, se não for dar pra outra pessoa... Mas você? Até você quer ir ao baile? Ah, não... O que você quer dizer? Sim!